Obrigado. Cumprimento nossos convidados, o presidente da IBAMA, a doutora Marilene, o general Costa Neves e o Valto Casemiro, que já é cliente aqui na nossa Comissão de Infraestrutura. Mas acho que a discussão que se iniciou, já foram respondidas vários questionamentos e vários dos que eu tinha que fazer também já foram respondidos na primeira fase. Mas eu gostaria de fazer uma observação à presidente do IBAMA e acho que nós, como país, como instituição, acho que nós pecamos em algumas coisas. O Brasil tem tido muito, ultimamente, muitas regras, muitos controles, tudo está sobre qualquer coisa, sobre licença, licença e licença. Eu penso que o IBAMA poderia flexibilizar essa questão das manutenções das rodovias. Não há porquê uma rodovia que está aberta há mais de 40 anos. Eu passei lá quando jovem, junto com meu pai, ainda era asfaltada essa rodovia quando eu passei. Quer dizer, uma rodovia que já foi aberta, já foi asfaltada, já teve sua importância e, com o tempo, foi perdendo a importância econômica e relaxando na manutenção. E agora, para uma simples manutenção, de fazer uma ponte, de fazer o conserto dos buracos, depende de licenciamento, um monte de gente para cima e para baixo. Acho que esses procedimentos poderiam ser abreviados. A mesma coisa numa rodovia asfaltada, quando tem que se fazer uma recuperação dessa rodovia, também gastamos muito tempo, dinheiro, pessoas para cima e para baixo, para fazer licenciamentos para manutenção desses patrimônios. Acho que isso é um patrimônio público brasileiro que tem que ser cuidado. Não adianta só você construir, tem que construir e cuidar, senão, com o tempo, você perde aquilo que fez. E acho que, nesse aspecto, o IBAMA poderia avançar um pouco, olhar um pouco mais sobre esse prisma e entender que uma rodovia sem manutenção é muito pior para o meio ambiente do que uma rodovia com manutenção. Por exemplo, os bigodes, as águas que são retiradas nas rodovias de terra, elas são cortadas ao longo da pendente de uma descida, elas são cortadas, tiradas para fora, jogadas para dentro da mata, dentro das pastagens, enfim, para que essa água não vá toda ela para dentro dos rios. Quando você não tem manutenção, as águas descem pela lateral da rodovia e vão abrindo vossorocas, buracos e levando tudo isso para dentro do rio. Então, às vezes, no afã de querer defender uma posição, você acaba prejudicando o meio ambiente. E esse é o ponto. Especificamente nesse ponto da 319, que eu tive a oportunidade de passar por lá ainda quando criança, a atividade econômica daquela região é dali mesmo, ela é de dentro, ela não é uma rodovia que vai servir, como disse aqui o senador Flecha, aliás, o senador ainda acia, nós não vamos transportar soja por ali, não vamos transportar milho, não vamos transportar algodão, não vamos transportar pecuária, nada disso. Porque o transporte normal, original e usual, muito mais barato, é a hidrovia. E a hidrovia está funcionando. O que se quer nessa região, entendo a preocupação dos amazonenses e também do pessoal de Rondônia, o que se quer é uma ligação para poder ir e vir de carro para um lado, para o outro, sentir que eu posso sair, eu não preciso só pegar um barco ou um avião para sair daquela região. Então, era essa a consideração que eu gostaria de fazer. E não só para essa rodovia, mas tantas outras rodovias que a gente vê que pessoas acabam morrendo porque não tem manutenção e aí não tem manutenção porque não tem licença. Nós temos que olhar um pouco mais isso e liberar um pouco. O Brasil está muito preso, são muitas regras, muitas normas. Os servidores do IBAMA, os servidores da Secretaria de Meio Ambiente dos Estados têm medo de assinar as coisas, todo mundo com muito medo de ser preso, de ser processado pelo Ministério Público. Então, essas coisas, para evitar isso, tem que vir de cima, tem que haver uma liberação. Acho que tem que botar tudo sobre a mesa e falar o que é importante aqui, o que nós temos que gastar energia, o que nós temos que olhar realmente com carinho, que isso aqui muda muito a vida das pessoas ou muda a vida do meio ambiente. E, a partir daí, fazer uma espécie de uma limpeza, né? Deixar um pouco mais simples os procedimentos. Essa é a minha consideração, porque, olha, eu digo com toda sinceridade, se a gente não tomar um pouco de cuidado, a gente não vai fazer esse país andar. E não é que eu seja contra os estudos. Eu penso assim, olha, se for fazer um aviário lá em Mato Grosso, sabe? O aviário tem um milhão de aviários no Mato Grosso. Todo mundo sabe qual é o impacto do meio ambiente que um aviário vai dar. Então, não tem que estudar aviário, tem que liberar. Pode ser que diga assim, olha, não pode ter mais que 5 milhões de aviários aqui no Mato Grosso. Então, até 5 milhões você deixa fazer. Agora, claro, vai fazer uma ferrovia, vai fazer um negócio numa nova área que nunca se fez, tem que fazer os estudos, tem que saber qual é o começo, o meio e o fim desse processo. Mas, infelizmente, para nós que vivemos no dia a dia, o meio ambiente olha tudo como se fosse o último ponto. Uma coisa é olhar a fotografia do planeta, tem importância ambiental. Aí você baixa, vem para o país, tem importância ambiental. Você vem, baixa com o estado do Mato Grosso, tem importância ambiental. Aí quando você vai lá, os últimos 10 metros quadrados que você vê na fotografia, tem que ter o mesmo respeito ambiental, as mesmas coisas que tem o território inteiro brasileiro. Então, acho que é isso que está faltando um pouco de sensibilidade para saber e liberar algumas coisas para o país andar e a gente poder ter uma vida mais tranquila. Muito obrigado.